Nosso amor De outro sol Que está brilhando Eu entendo Os seus desejos De querer Todos os beijos E ser o grande Caçador Mas eu posso Ser cigana Se quiser A gente engana Um ao outro Meu amor Sei jogar bem o teu jogo E acender o mesmo fogo Posso ser a mentirosa Ou a terra mais fiel Personagem do meu drama Faz o teu que eu faço Meu papel Sei jogar bem o teu jogo Mas brincar de amor é fogo Pode ser um sonho amargo Pode ser feito de medo Personagem do meu drama Faz o teu que eu faço Faz o teu que eu faço Meu papel Tudo certo Não discuta Se eu acaso For a luta Não se faça Não se faça de ofendido Pois você vai descobrir Que se é muito Que se é muito bom trair É difícil ser traído Eu sei Eu sei Se jogar bem o teu jogo E acender o mesmo fogo Posso ser a mentirosa Ou a terra mais fiel Personagem do meu drama Faz o teu que eu faço Faz o meu papel Meu papel Sei jogar bem o teu jogo E acender o mesmo fogo Posso ser a mentirosa Ou a terra mais fiel Personagem do meu drama Faz o teu que eu faço Meu papel